E aí, como é que tá? Tudo beleza? Olha só, eu escrevi 600 mini histórias em português para as pessoas que querem aumentar o nível de português usando várias palavras e expressões que você só aprenderia morando no Brasil durante muito tempo. Agora, esse livro está disponível na Amazon também, ok? Na versão Kindle e na versão física também. Então, se você tem o seu Kindle, você pode comprar diretamente aí na Amazon e receber aqui na versão digital, ok? Instantâneo. Se você também não tem Kindle e você tem um celular, um smartphone, você pode baixar o aplicativo do Kindle e também acessar a versão digital das mini histórias, ok? Se você prefere a versão física, você também pode conseguir diretamente na Amazon, ok? As 600 mini histórias estão aqui neste livro, ok? Para quem gosta da versão física, maravilha! Porque aqui, olha só, a letra também tá bem maior para que todo mundo possa consumir o conteúdo sem nenhum problema, ok? Então, super bacana isso. Tô muito feliz. Primeiro livro lançado, Felipe Brasuca. Espero que vocês aproveitem também. Tá disponível na Amazon. Aproveite esse material e melhore o seu português, ok? Conte comigo. Eu altamente recomendo esse material para as pessoas que querem atingir um nível mais avançado de português, ok? Todas as mini histórias foram criadas de tal forma para que você pudesse aprender o máximo possível em uma mini história. Então são 600 mini histórias onde você vai aprender muito vocabulário. Sua compreensão vai aumentar demais. Veja aí os detalhes na descrição. Vou deixar aí o link para que você possa começar agora mesmo. Entrar na página, comprar o livro, já seja digital ou a versão física. Felipe, eu gostaria da versão audiolivro. Tem? Tem também, ok? Vou deixar aqui o link com detalhe para que você possa também comprar a versão audiolivro. Caso você queira ouvir, que eu altamente recomendo, até porque na versão audiolivro tem conteúdo extra para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo. E aí você vai melhorar a sua pronúncia também. Tô super feliz com esse conteúdo disponível para vocês que querem melhorar o português. Conte comigo. Estarei por aqui para ajudar. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, ok? Aproveitem o material. Comprem o livro de mini-histórias, ok? Em português, 600 mini-histórias para você aumentar o nível de português de vocês, ok? Chegar no Brasil falando como uma pessoa do Brasil, ok? Para que as pessoas se impressionem com o seu nível de português. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Grande abraço e espero que você aproveite o material. Valeu!